O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. o meu pai vai entrar e eu vou esquecer. o meu pai vai entrar e eu vou esquecer. o meu pai vai entrar e eu vou esquecer. o meu pai vai entrar e eu vou esquecer. o meu pai vai entrar e eu vou esquecer. o meu pai vai entrar e eu vou esquecer. o meu pai vai entrar e eu vou esquecer. o meu pai vai entrar e eu vou esquecer. O meu pai vai entrar e eu vou esquecer. o meu pai vai entrar e eu vou esquecer. Almoço campestre. O moço lotário, que viara do Brasil para visitar seus progenitores e adquirir bens, onde estes já alguns tinham, convidara o grande advogado para, em dia que se fixasse, ir à sua freguesia tornar apontamentos para uma ação que desejava intentar contra a Câmara Municipal. O ilustre Causídico disse que sim, acrescentando como por brincadeira. Contando que o meu amigo me deu lá um almoço campestre na relva, entre os arvoredos. Gosto muito. Amanhã do dia apresado, uma manhã de maio, estava deliciosa, de uma frescura suave, sem uma nuvem num céu azul desmaiado. Por entre as ramagens das árvores, cirreavam passarinhos, cantavam cigarras e, nas suas tocas, os alegres grilos. Tudo era vida e dessa vida participavam almas e pulmões. fim dos rapidamente dos serviços de investigação jurídica e tomadas pelo grande advogado das competentes notas, o jovem lotário, travando-o do braço, o foi encaminhando por um carreiro ao longo do qual corria, memorando um límpido riacho para a habitação de seus pais. Lutei, porque o grande advogado era eu, que desde o portão da entrada até à porta da casa, para onde se subia por três degraus de pedra, a terra tinha sido removida de fresco, arrancando-se ervas que a desfeiassem e fazendo desaparecer pedras em que eu poderia tropeçar. Era chegada a hora do almoço. No ar havia o que quer que seja de grave e de soleno. Na vasta sala, já estava posta a mesa. Uma mesa longa, em que vi pratos e lugares para mais de trinta convívas. A um dos lados do quadrilongo estavam umas grandes tulhas cobertas de largas toalhas de linho e que, para aquele lado, tinham sido destinadas copas e aparadoras. Em cima, montanhas de pratos, de terrinas, de copos, canecas, garrafas e talheres. Na parede, de um lado, um grande quadro com as bandeiras coloridas de todas as nações. E do outro, uma litografia representando D. Pedro IV e a rainha, sua senhora. Não sei porquê, senti a alma como que confrangida. Sobretudo ao ver entrar, vindos talvez de outras salas, numerosos convidados que, pelo seu aspeto e seus vestuários, se me afiguraram morgados da vizinhança ou filhos de família à espera da sucessão de seus pais, agricultores abastados. Tendo-me o moço lutário designado o meu lugar, o de honra, como ainda era então e é, em muita parte, à cabeceira da mesa, todos aqueles convivas se sentaram, revelando nos seus aspectos a mais viva satisfação. À minha esquerda, no ângulo da mesa, sentou-se o velho chefe de família e, à esquerda dele, a sua companheira, única do seu sexo, que foi admitida àquele lado soleno. À minha direita, o anfitrião, que, por ter viajado em transatlânticos e visto o mundo, assumira as funções de trinchante quanto àquela secção da mesa. Eram sete horas, quando, com agradável surpresa, vi que, em lugar da sopa, se serviu uma odorante canja de galinha. Eu estava com certas apreensões, porque, embora a natureza me tivesse dotado como um estômago, me abstinha de certas iguarias, às quais a boa higiene torce o nariz. Estávamos, pois, no primeiro período dos grandes repastos, nudo magnum silêncio, mas poucos minutos decorreram que não passássemos ao segundo, o do stridor dentium. Vi, efectivamente, entrar, com um suave contentamento, quatro travessas com o chamado cozido à antiga portuguesa, composto de carne de boi, galinhas, paios, tocinho e presunto, couve-flor e arroz, pratos estes que, de peste e só, constituiriam um bom jantar. Para logo, o jovem lotário, que, como lhe disse, era o trinchante daquela secção nobre da mesa, pois que, para baixo, mais trinchante sabia, com rapidez, arte e elegância, compôs um prato de tudo aquilo, prato que colocou diante da minha pessoa. – Para que é isto? – Disse eu, surpreendido, – porque aquele meu quinhão bem poderia chegar para quatro pessoas. – Vá andando, doutor! – Porque talvez não haja muito mais para servir. Aquilo, com mais uns bifes, os clássicos ovos, um bom copo de vinho… – E delicioso que ele era! – E delicioso que ele era! – E o café constituiria um belo almoço, se não principesco, pelo menos, democraticamente burguês. Ia diminuindo o estridor dos dentes, quando, com dolorosa surpresa, via entrar duas grandes cabeças de porco, com pezinhos e feijão branco. Pfff! Era o que eu receava! O porco! E depois daquilo, ia-me pratos sucessivos, lombos com rodelas de limão em cima, sarrabulhos com os indispensáveis cominhos, e grandes travessas de tripas, loiras com umas antigas libras de saudosa memória. E eu, como aquele a quem era oferecido aquele ao médico repasto, tinha necessariamente de comer de tudo, porque, se não o fizesse, incorreria no desagrado de toda aquela boa gente, e, de certo mais tarde, seria asperamente censurado por descorteiros. A minha esperança era de que ficássemos por ali, mas essa esperança em breve se desfaneceu, dolorosamente. Efectivamente, depois de alguns pequenos pratos secundários, como filetes pescada, croquetes, almôndegas e espargos, vi entrar solenes três perus assados ao forno, os quais foram recebidos com a mais viva satisfação por todos os convívos. Lutário, desde logo, chamou-se um daqueles infelizes galináceos, e, com admirável destreza, passou-o com as mãos assadas aristocráticas, onde cintilavam dois anéis com brilhantes, passou a desfazê-lo, principiando pela asa esquerda, que, com parte do peito, colocou no prato que me serviu. Neste momento, o meu relógio marcava onze horas, e, na testa, principiava a assumar-me o suor da angústia. À força de mostarda de Delpy, de azeitonas e de saladas, e do bom e fresco vinho da casa, fui aguentando como pude, mas bem reconhecia que não poderia ir mais longe. O que mais me admirava era a rapidez e o apetite com que todos aqueles convivas atacavam as diversas vitualhas que se lhes ofereciam, sem que deixassem restos alguns dos seus pratos, e até às vezes repetindo. O bom e alentado velho, chefe da família, que, como eu disse, estava à minha esquerda, assim procedia também, e eu bem via que um ardente desejo o tormentava, desejo o irrealizável, o de tirar a rabona de pano preto que vestia para comer mais à vontade em mangas de camisa. Pela minha parte, o que eu desesperadamente desejava era que aquele pantagruélico banquete tivesse fim. Mas mal eu pensava aquela hora o que ainda me aguardava. Efectivamente, depois dos perus, dos quais apenas ficaram alguns ossos, seguiram-se sucessivamente e ininterrompidamente, além de lagostas e outros mariscos, leitões assados, lombos de vitela, pescadas inteiras recheadas, rodovalhos fritos, lombos de bacalhau da pingadeira com brócolos, frangos ensopados, empadas, lampreias de escabeche, enfim, um misto enorme e incongruento de vitoalhas, não faltando até, caso estupidificante, as clássicas frigideiras de braga do mestre culinário Covas. Do lado de trás do lugar onde eu estava havia uma grande janela aberta que dava para os campos. e recordo-me de que, tendo-me resignado àquele suicídio forçado de um género novo e sem me levantar, porque já não o podia fazer, pedenosamente me virei para esse lado, para dizer adeus para sempre aos campos, aos altos castanheiros que com leve sussurro se baloiçavam ao vento, para dizer adeus à vida, a todos os seus prazeres, pois que em breve deixaria de existir. E contudo, aquele martírio sem nome ainda se prolongou durante mais de três horas, e era quase como um autómato que eu comia sem saber o que comia e bebia sem saber o quê. Em meio desse horror, eu só almejava por uma coisa, por um café, por muito café, para ver se assim poderia retardar a apopexia que eu sentia iminente sobre a minha cabeça. Mas em lugar desse tónico e perfumado veneno, o que eu vi, já abanhado em copioso soeiro, fenómeno em mim raríssimo, foi esse terrível remate. O da sobremesa. O quê? Queijos ingleses, o da pinha e o chester, os flamengos, pudins, grandes travessas de creme e de arroz doce, trouxas de ovos, castanhas loiras de massa, pastéis de toda a qualidade, fiambres, frutas secas, nozes, biscoitos, ananáses, geleias, vinhos generosos, porto, madeira e champanhe e, por último, o chocolate. E tudo isso desapareceu como um sonho nos abismos insondáveis daqueles estômagos de aprícios. Enfim, eram quatro horas da tarde, quando chegou a hora do asgate, estando no seu máximo grau o último período dos grandes banquetes, o da Confúcio Gentium. A grita era de ensurdecer. Para me levantar da cadeira onde estivera sentado, comendo sempre e bebendo durante nove horas consecutivas, foi necessário que o moço e atorrutário me metesse a vigorosa mão por debaixo de um braço e daí, curvado como atras, como o das costas, e de pernas escachadas, me fui penosamente arrastado para uma varanda do lado das traseiras da casa que dava para um largo terreiro, varanda para onde todos os convívios convergiam numa expansão alegre e ruidosa. – Que haverá ainda? – pensava eu preocupado. Era, salvo o devido respeito, a visão dos cevados. Com o sinal do chefe de família, um serviçal abriu a porta de um amplo cortelho. Imediatamente, quatro enormes porcos negros se lançaram numa grande expansão de liberdade, grunhindo felizes em diversas direções do terreiro. Todos os admiravam pela sua corpulência, até eu próprio. E então, o chefe da família, que até então não pronunciara uma única palavra, virando-se para mim, eram seis. Bem sei, pensei eu, dois comemos nós à pouco. Logo que cheguei a casa, recolhi-me à cama, ordenando que, de meia em meia hora, me fossem observar. E que, se eu, do outro lado, ao outro dia estivesse morto, fossem chamar o doutor Lessa para me verificar o óbito. O que é certo, porém, é que, contra o que seria de esperar, acordei bem disposto, alegre e contente, e com uma refrigerante limonada e um longo passeio matutino à agros, me senti capaz de outra batalha. mas, como aquela, disse nunca. Aplausos A autobiografia A autobiografia Embora seja odioso o Moá, segundo Tène, passo avante, desdenhoso e em voz quase solene passo a expor o meu retrato espécie de biografia em que, sincero, relato o que sou e o que fazia e nesse longo rosário, talvez destinado ao lixo andarei sem ordem, vário e como segue a capricho para trabalho, uma pena, de onde veio o vinho e fel por amante, uma pequena, que me foi sempre fiel no coração, alegria, em conversas, bom humor pelo vinho, simpatia, por água, um profundo horror por trapézios e ginásticas, nunca tive inclinação nem pelas frases bombásticas de um discurso e de um sermão fui sempre um homem da moda, um quase pinta-legrete mas para danças de roda eu nunca tive jarrete quando muito, uma quadrilha, a pedido e mal, talvez quanto ao fumo, cigarrilha e quanto ao jogo, o xadrez do lado de alheias plumas, muitas há de intenso brilho mas o meu homem foi Dumas, falo do pai, não do filho tive um viver de boémio, numa fúria de insensato mas agora, quase abstemio, não há ninguém mais pacato no que as saias, respeita, se tive cheques, amargos a minha lista é perfeita, mas isso são contos largos acerca das artes belas, foi sempre o meu pensamento que não há, por fora delas, para ninguém, salvamento tudo me serve, a pintura, a própria litografia boa música, a escultura e, sobretudo, a poesia e, voltando um pouco atrás, mesmo fora da estação eu fui alegre e, rapaz, era uma viva canção sempre cantando e a longe, por campinas e cidades mas agora vivo monge, no mosteiro das saudades para o pão de cada dia, eis-me aqui chegado à prosa deu-me a sorte à advocacia, uma velha remolosa quis fugir-lhe, vão esforço, já quis impontá-la a murro e filou-se, mudou-se, como um moscardo de burro e que seria de mim, sem os bons lados que tem isto confirma o anexinho, há males que vêm por bem mas basta, Deus, pelos vistos, como por compensação concedeu-me o fazer disto, suprema consolação belo campo que vejo de onde habito um camponês no seu marchinho toca à porta da choupana afiar na roca maldeando o rosto a sares bonito ouve-se ao longe um prolongado apito cerca a ninhada uma galinha choca e o negro grilo, ao limiar da toca faz ouvir incessante o seu cri-crito os alcatruzes de uma antiga nora a que dá a vida um boi a passo lento jorram a água que na pia chora vai a guiando o labrador atento e esta lida não cessa desde a aurora que o sol abraza e nem sequer há vento fora do tribunal aquele amigo era um sujeito alegre e folgazão como juiz, porém, era um dragão ele era a própria lei era o castigo mas cá por fora como acima, eu digo era outro um burguês bonas cheirão a todos estendia o urbano a mão e cortejava até qualquer mendigo ontem lendo a sentença em que aplicava a multa a um julgador aqui del rei gritou este escumando-o em fúria brava eu não fiz mais que executar a lei é que vossa excelência é quem talhava na casa de batota onde joguei respiro eis-me enfim na minha aldeia alegra-me os pulmões a estar tão puro que ilusória não era a minha ideia disto que agora conservar procuro só a vida fictícia das cidades achava digna de canções divinas tinha horror pelas quase soledades em que eu julgava imersas as campinas tivesse eu a paleta de virgílio o grande artista do viver campestre mas ao que vejo pedirei auxílio o próprio canto me será muito bom mestre uma buzina soa acorda o prado espalha a vida o sol mas a cabrunha uma junta de bois puxa ao arado cuja rabiça um lavrador empunha é de grande tarefa agora à quadra tudo se move a agitação é vasta um cão de guarda furibundo ladra a um mendigo velho que se afasta não há vento o moinho nem labora mas o moleiro à porta o grão peneira os alcatruzes da vetusta nora lançam a jorros a água na caleira tirado o longo tanque balde a balde moça gentil a sás vivo o demónio fala-lhe o namorado mas de balde que ela não quer amor quer matrimónio neira calcinada espreita um gato o voo dos alegres passarinhos nos bicos levam todos o biscato à porol que os espera nos seus ninhos volitam borboletas e a cigarra faz ouvir incessante o seu cantar toda a vegetação parece um mar as casas são naus montes a barra além aqui e ali medas de palha loiras com moço de trigo onde antes meces a implorar a paz contra a batalha convidam o sino os bons fiéis às preces vão em rancho cantando as raparigas os moços vão atrás de varapaus e como coisas tais não são encantigas os velhos arrimados aos seus paus agora é noite vai subindo a lua cintilam no alto céus milhões de estrelas fica toda a campina como lua são as horas do lar depois as celas só a vida do campo me seduz um casebre por único palácio um lago azul em vez do mar ó rujo quando te verei eu dizia Horácio tudo nele me alegra encanta e em leva e fora-me esta aldeia um paraíso se aqui me não faltasse à noite a Eva que em muitos dos meus cantos divinidos é sempre assim que começa mais triste das manias comunga todos os dias ouve missa e se confessa no viça quer ser professa e reinar nas sacristias ouvirá frases sombrias quem beijos de amor lhe peça freira em plena primavera que desatino funesto eu antes vê-la quiser a lavadeira ou moleirinha ou nas ruas com pé leste de giga a vender sardinha enfim tudo o que detesto melhor me fora coitado com esta vida acabar ir para a guerra soldado lançar-me às ondas do mar mas não quero porque enfim ela ainda pode sarar pode ter pena de mim arde-me em fogo a cabeça nesta horrível ansiedade e se se faz abadeça que fazer fazer-me abade ninguém vive sem amor neste mundo sublunar cada bomba tem o seu par cada zagala um pastor o doirado pica-flor há uma rosa de tocar enfim na terra e no mar é ele o rei o senhor pois que amar é lei sem metas amemos cantando aos ventos as nossas musas diletas até os próprios jumentos têm como nós os poetas burras dos seus pensamentos avaliação a mademoiselle lídia da cunha leão em uma execução contra o papá foi neste modo avaliada a filha soberba murenita rosa chá andaluza de leque e de mantilha um argentário disse a olho nu e visto o corpo que sua alma encerra vale bem mais que as minas do peru todo o ouro do banco de inglaterra voto contra esses cálculos são maus disse outro sucessor de pedro sem vale sem discussão todas as naus que o vasto mar azul em si contém eu daria por ela disse rindo um amador de certo deus pagão os esplendentes sóis do espaço infindo que eu pudesse feliz haver às mãos esse voto não serve é pouco sério e até disse outro me parece estranho eu rei dava por ela todo o império mas sou pastor só deram o meu rebanho esta resposta fez erguer a crista de um ganadeiro que se riu jocundo um rebanho disse eu pobre artista um rebanho eu daria aos bois do mundo silêncio disse então o juiz da praça um homem novo de cabelo preto fala agora esse vate que tem graça vale mais muito mais vale um soneto nova musa sem pena alguma sem amargo pranto a minha lira abandonei de outra hora oh quantas vezes a minha alma agora das alegres canções que amara tanto nem àqueles que me amam causa espanto se nesta fase em que me encontro agora cercada à fronte de um clarão de aurora eu de tenório me transformo em santo que mudança senhor em mim fizeste o vato da alegria é ele um defunto outro mais grave as suas formas veste cantei o pai o atroz o vil presunto agora és tu só tu musa celeste a minha inspiradora o meu assunto é sempre a mesma coisa um desenlace de comédia de farsa que não muda pobre de quem amando o sonho iluda viveria feliz se nunca amasse eras um anjo no candor da face de um aspecto gentil grave sisuda tudo ilusão seria a dor aguda se eu filósofo a rir a não do maço eu era o quinto vais no sexto agora uns loiros outros altos outros baixos por esse caminhar anos em fora terás aos trinta a conceder penachos ó tu gentil que esta minha alma adora uma sumptuosa lista de sem machos que pena tenho o corpo tão bonito e nenhum amoroso me procura e quem sabe talvez à sepultura eu me vá de capela e palmito em tempos um rapaz muito esquisito ainda emberbe mas lindo de figura passava mas fugiu que desventura era da raça dos José dos Egito e os dias vão passando sem que veja mais ligeira mutação de cena por sobre mim uma ave negra a deija de corpo tão bonito alta e morena à própria Vénus causaria inveja e assim tão bela durmo só que pena eis que te partes para além do espaço envolvido na estola do infinito leve-te Deus em paz amigo Brito nós ficamos por medo do cansaço eu por mais abstrações que invento e faço por mais transcendental que em ti cogito não posso imaginar se ideia ou mito mas um tumor de canto em seu cachaço lá desses sítios em que atério voas responde a isto que daqui pergunto não em prosa que é vil mas nestas loas em que resumo o delicado assunto as fêmeas do infinito diz são boas há bons vinhos por lá há bom presunto era uma pobre industrial de amor a ré de muito amar era acusada o juiz era eu sal apanhada verbosos e subtis os defensores como te chamas perguntei dolores teus anos dezesseis pobre sem nada de que vives de amar e ser amada quem te perdeu seus olhos sonhadores depois abandonou-me sem piedade e vi-me só com frio o corpo nu vagabunda nas ruas da cidade responde-me e quem foi o homem cru sem pena de tanta mocidade lírio te desfolhou nas sombras tu poeta sobrá-se a lira sonorosa e vai-te mundo em fora de longada procura outro país terra ignorada onde cantes o amor o lírio e a rosa aqui onde nasceste é tudo prosa do que em vida sonhamos não há nada dão-nos uma ambrosia derrancada o néctar Ville em taça generosa nada do que é divino é duradouro brandos afetos místicos aromas tudo se abisma em átero sorvedouro e o Deus gentil das olorosas comas em vez de setas e de aljava doiro traz lápis e carteira onde faz somas ó vós que do canto sois velhos fregueses ouvi destas liras o mélico emprego nós somos as gemas os bifes ingleses os paios das filhas do claro mondego sorri-nos a vida nos cálices cheios dos roxos falernos das parras da beira sorri-nos a seres dos túmidos seios sorri-nos dos bosques a vénus ligeira nós nos mestres papiros da ciência moderna a droga se encontra que ao sono convida queimemos todos que só na taberna os livros se encontram da ciência da vida ao vento os cabelos por montes e vales corremos no passo das gregas coreias bacantes das praças vibrai os cimbales abri-nos as portas gentis galateias última vontade o corpo num lençol e assim metido em minha mãe de onde nasci a terra nada do som do bronze um som que a terra que descontenta um delicado ouvido ninguém ouse soltar um só gemido junto da cova que o meu corpo encerra longe a minha alma em outros mundos erra dê-lhe a paz de um sempre eterno ouvido nada de luto de sanefas pretas onde eu fico um recóndito jardim onde ela a mais divina das julietas se por acaso se lembrar de mim possa colher um ramo de violetas com que inflore o seu peito de setim era nova e gentil mulher odierna em tudo amava o amor profano o outro com bafio era porém leal e era de seu brilho andar vestida bem à moda sobretudo a divina amorosa encrepava a miúdo aquele que ela amava e achava-o agora frio ele amava-a porém mas de um gênio sombrio passava horas sem fio sem dizer nada mudo acho-te distraído outrora enamorado o teu mundo era eu e agora rara vez reparas como estou se estou ao teu agrado diz como achas melhor o meu vestido inglês ou este que comprei nos armazéns do Chiado achos bons mas prefiro da tua nudez em Coimbra a Eugénio de Castro ele era estudante e ela era uma jovem recatada mas pudor não vale nada quando a paixão se revela ao namoro de janela seguiu-se o outro o da escada e o tal Melro deu entrada no domicílio da Bela tu és disse eu galante mas vou partir sem demora que a minha casa é distante como? já te vais embora? um amor de um estudante não dura mais que uma hora o fim já não tenho inspirações de balde na tinta banho a minha nervosa pluma era pastor de ilusões e de todo o meu rebanho já não me resta nenhuma que a minha casa Bom dia da poesia. Podendo convido-vos a seguir esta pregrinação poética do sindicato neste dia 21. Muito obrigado.